Beleza pessoal, sou o Mohamed da Gaba, hoje a gente trouxe um novo motor aqui para fazer a demonstração para vocês, é o NGH 9 cilindradas, modelo GT9 Pro, ele já tem um carburador bem mais aprimorado do que o modelo antigo dele, do que não era Pro, a gente iniciou o amaciamento dele e agora a gente está fazendo os voos com ele funcionando, ainda está em fazer o amaciamento, então a gente vai fazer um voo para testar. 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 A gente vai fazer um voo para testar.